Mas será que essa alta mesmo, esse novo ciclo de alta vai ser confirmado? Porque essa tendência, se ela virar no semanal, ela vai virar muito no M15, muito. Pra confirmar que essa tendência virou no semanal... Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar numa paridade que eu, teoricamente, acho que nunca falei aqui, assim, em vídeo específico, já falei muito em live e tal. Falo muito dela no Femme de Camp, aliás, eu acho que é uma paridade bem bacana pra todo mundo operar. Eu tenho uma escala, né? Eu costumo dizer assim, se eu fosse escolher as paridades... Hoje eu sou especialista em xau USD, ouro e tal. A minha segunda paridade é o Eurodola, que eu gosto bastante. A minha terceira paridade seria GBPUSD. A minha quarta paridade seria o SDJPY, né? E por aí vai. Mas são as quatro principais aí que eu gosto de operar e tal. E o GBPUSD, eu tenho um estudo bem bacana nele que eu vou compartilhar com vocês aqui. O macro dele, né? O macro do meu GBPUSD, ele começa no gráfico semanal. E sempre aqui no gráfico semanal. Lá em 2020 pra 2021 aqui, ele ficou dentro desse canal aqui, tá vendo? O que vocês chamam aí de... Ombro, ler cabeça, ler ombro. Então, eu vou começar fazendo a marcação aqui por ele, tá? GBPUSD aqui, vamos pegar aqui o GBP, pá, pá, pá. Joga pra cá. Fez a expansão. Então, projeta pra baixo essa expansão. E vamos descer ela até o preço. Onde tá o preço? O preço tá aqui, ó. Então, vem. Lembrando que o meu objetivo aqui não é passar análise, não é passar estudo. Eu não sou pai de santo pra ficar dando sinal pra vocês. Meu objetivo aqui é só ensinar e mostrar pra vocês o que que eu levo em consideração. O que que eu tô vendo naquela paridade, né? E quais são os fundamentos que eu utilizo pra traçar uma análise naquela determinada paridade. Então, o GBPUSD aqui, eu venho descendo ele, ó. Até o preço. Desci até o preço. Joguei. Desce mais um aqui. Perfeito. Estamos aqui com o GBPUSD, ó. Marcadinho. Alinhadinho. Bonitinho. E o que que importa aqui, ó? O preço. Aonde que tá o preço? O preço tá aqui, ó. Aqui tá o GBPUSD. Voltando a falar, como eu falei do Eurodólar, né? Essa parte mais macro aqui. A parte macro te ajuda a ter boas oportunidades. Lá no gráfico M15, por exemplo. Pra você que tava vendo aqui lá de baixo. Por isso que é importante casar com a paridade, né? Pra você que tá vindo lá de baixo, por exemplo. E tava acompanhando aqui um canal, ó. Tá vendo? Aqui você tem uma expansão, ó. Olha como é que a textou matematicamente certinho. O 50 dos 50, tá vendo? Matematicamente certinho. Isso no M15 é uma entrada, cara. Aqui, olha no diário, ó. Chegou lá. Olha no diário. Se você tá fazendo o diário. Olha o diário, ó. Olha o diário, irmão. No diário já foi, pai, ó. Canalzinho de referência e zonalito. Imagina você no diário ali, tranquilinho, ó. Trabalha fora, faz seu trampinho, não tem tempo pra operar. Fica ali olhando o gráfico diário, ó. Executa a ordem, bota um take e já é. Esquece, ó. Tá lá, ó. Entendeu? Se você for colocar no gráfico H4, já tem uma puta tendência de alta. Tá já ali, tá vendo? Em cima do suporte, ó. Também voltou dois. Todos voltou dois níveis, né, gente? Ó. Em cima da linha ali. Lindo, né? Operação fantástica. No gráfico H1. Aí tem que ir tirando o zoom, né? Você vai ver aqui lá embaixo. Tá vendo? Também dois níveis. E o nosso bom e velho M15. Se você for perceber também aqui o nosso bom e velho M15. O mercado foi lá e voltou dois níveis, tá vendo? Pá, 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 pá. É uma puta tendência de alta. Então, se você tá ligado na paridade, Você consegue filtrar essas boas regiões que acontecem no semanal. Tá sempre rolando, entendeu? Então, o gráfico semanal ajuda muito você a dar essa mapeada E entender ali o que pode tá acontecendo. Semanal, tá? Eu tô aqui acompanhando. Semanal, ó. E o que que pode tá acontecendo? Então, o que que você viu aqui no gráfico? Porra, você viu que bateu nesse suporte. Ó. Você viu que bateu nesse suporte e começou o repique de alta. Mas será que essa alta mesmo, esse novo ciclo de alta vai ser confirmado? Bom, primeiro. Pra confirmar que essa tendência virou no semanal, Porque essa tendência, se ela virar no semanal, ela vai virar muito no M15. Muito. Pra confirmar que essa tendência virou no semanal, Ela tem que perder aqui zona neutra. Porque a gente tá numa tendência de queda. Aqui dentro é o canal de referência, tá vendo? Isso aqui é um canal de referência. Que expandindo ele pra cima, aqui em cima a gente tem a nossa zona neutra. Então, aqui eu tenho zona neutra. E aqui embaixo eu tenho o canal de referência. Então, automaticamente, quando o GBPUSD romper a zona neutra pra cima, né? Oi. Oi. A gente vai ter aqui o nosso novo ciclo de alta. Só que esse repique aqui, você pode ficar de olho nele. E você pode pegar um gatilho aqui pra entender se ele vai ter força pra vir. Nem interessa tanto agora, pras próximas semanas, por exemplo. Se o GBPUSD vai buscar esse topo aqui. Porque o que interessa pra gente é se ele vai entrar daqui pra dentro e vai buscar finalmente. Ou se ele vai chegar por aqui e vai voltar os dois níveis num pullback. Então, tem várias regiões importantes aqui. Porque à medida que o mercado vai andando, você consegue ir trabalhando com ela, entendeu? Porque, como eu falei, cara. Você tá ali analisando. Você tá fazendo a marcação. Então, você automaticamente, melhor do que ninguém, tem que responder quais são as regiões boas de entrada ali. Que tá rolando. O GBPUSD aqui, as melhores regiões de entrada, foi aqui no fundo, né? Como eu mostrei anteriormente. Por aqui, ó. Só que aí, já passou isso, já passou. E ele tá caminhando, ele tá indo. Pô, imagina essa tendência de queda grandona aqui, ó. O quanto que não foi legal surfar isso aqui? Será que agora essa tendência de queda acabou e vai começar um novo ciclo de alta? Como eu falei, esse novo ciclo de alta, ele é confirmado quando romper a zona neutra pra cima. Mas, eu posso continuar aproveitando entradas lá. Eu posso vir aqui, tá vendo essa expansão aqui, ó. Projeto pra cá, ó. E aí, eu começo a pegar como base aqui, ó, os 50%. E isso ajuda no tipo de operação que você vai fazer. Porque, quando o mercado tá rompendo aqui uma zona neutra, você acredita, pô, é um novo ciclo de alta. Eu consigo fazer operações mais posicionadas. É, o mercado tá mais favorável pra essa compra. Como ele tem chance de expandir muito, então essa compra é uma compra muito boa. Tá vendo que testou certinho os 50% aqui, ó. Certinho. Agora, como ele tá abaixo dos 50%, ele só testou ali, ó. Ele só testou e veio até os 50% aqui, ó. Qual que é o padrão que vai fazer aqui? Se você começar a perceber essa vela fechando aqui pra cima, ó. Ela fechando aqui pra cima, entrando e fechando pra cima. Automaticamente, a nossa aposta é que o mercado tá vindo aqui, ó. E isso lá no M15 é uma grande tendência. Lá no M15 é uma cidade inteira, né. São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Então, é uma grande oportunidade. Eu uso muito esse filtro pra me mostrar essas oportunidades aqui. Volta no M15, ó. O que será que aconteceu em cima dessas linhas do M15, ó? Olha lá, M15. O mercado testou certinho, né, cara? Bateu certinho. Chegou a voltar dois níveis aqui, ó. Pra quem tá aqui, canal de referência e zona neutro. Ele chegou a voltar dois níveis. Inclusive, dá um take aqui, já bateu take. Pra quem quer fazer take até de dois níveis aqui, já deu. Já era pra ter zerado. E depois ele parou aqui, ó. Hoje é quinta-feira, né. Não vale a pena eu fazer um estudo aqui de M15 e tal. Porque quando eu soltar esse vídeo, já passou. Mas o que eu chamo a atenção aqui é pra visão um pouco mais macro, tá? É pra visão um pouquinho mais macro. Porque a boa, a de venda já passou. Que foi aqui em cima dois níveis, rompeu, vai lá e pegou o seu take e já era. E fica de fora desse movimento agora. Porque o próximo gatilho de entrada aqui vai ser por aqui, ó. Na região de 50. 1,22, 807, tá vendo? Que lá no M15 você consegue ver lá em cima, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Onde bateu, né. Aí a ideia é, será que vai buscar uma próxima expansão que é lá em cima? 1,25 e pouco. O semanal ele vai te mostrando à medida que o mercado vai fechando. Tem que esperar o fechamento de vela no semanal agora. Agora, possivelmente essa semana vai fechar abaixo dessa região de 50%. Então a gente tem que acompanhar os fechamentos. Mas basicamente, vejam essas regiões aqui, ó. 1,22, 807 é uma região que vai indicar que o mercado ainda tá num pullback. Ele ainda tá num pullbackzinho ali. E ainda não é uma reversão de tendência. A tendência não se reverteu no semanal. Não se reverteu no semanal. Então indica ainda que não é tão propício ainda pra compra no M15. Embora já tenha dado compras e tal. Porém, você não precisa ficar de fora até o mercado romper aqui, ó. Quando ele começar a entrar daqui pra cima, a gente sabe que, pô, tem um novo ciclo de alta. Então eu posso apostar em compra até essa região. Chegou aqui, tem que ver qual é o padrão que vai fazer. Se ele vai daqui pra cima ou não. Se ele vai voltar do nível pra baixo. Né, então a gente vai trabalhar por etapas. Começou a perder fundo lá no M15. O que é perder fundo? Porra, já testou aqui. Eu ficava de fora de qualquer tipo de venda aqui agora. Eu só entraria daqui pra baixo, ó, por exemplo. Começou a perder fundo daqui pra baixo. Automaticamente tá indicando que ele pode tá puxando uma correção do M15, né. Tá vendo o semanal que rompeu? Ele tá indicando que ele pode tá vindo uma correção até aqui, ó. Ele tá indicando, né, que a gente pode ter uma correção até essa linha aqui, ó. De 50%, por exemplo. Então aqui tem um suporte importante. Vai perder suporte pra baixo? Indica que a correção é bem maior, que ele pode tá vindo aqui embaixo. Então a gente usa essas linhas, né, pra dar uma mapeada boa e pra entender o que tá acontecendo. Então olha como o gráfico limpo é uma coisa, né. Quando você começou a traçar as linhas, já virou outra coisa. Você já tem informação necessária aí pra poder operar. Inclusive, regiões aí que te deixam tranquilo, né. Porque é aquilo, tá perdendo 50 aqui pra baixo, ó. Daqui pra baixo, temos dentro desse canal aqui, tá vendo? Desse canal aqui pra baixo, desse 50 pra baixo, esse canal vai entrar em força vendedora. Então o mercado pode tá buscando o fundo. Se mantendo dessa linha aqui, de 1,22867 pra cima, ele entra em ciclo de força compradora. Aqui no meio, ele tende a ficar lateralizado agora como ficou, entendeu? Como ele tá agora ali. Se você olhar o M15, ele vai tá lateralizado aqui no meio. Agora ele tende a ficar lateralizado. Daqui pra cima, ele tende a pegar um novo ciclo até essa resistência. Dessa resistência pra cima, tá indicando que essa tendência já perdeu força. E estamos entrando num ciclo de reversão. Um novo ciclo, um ciclo de reversão literalmente, né. Então essas linhas... Olha quanta informação essas linhas não te dão. Essas linhas, elas literalmente conseguem te deixar um trade mais tranquilo. Ela deixa o seu trade todo mapeado. E principalmente, ela vem te avisando, através de cada região dessa aqui, boas oportunidades no M15, antes mesmo do mercado se reverter pra tendência de alta no semanal. Ou seja, o mercado... Olha a possibilidade que ele te dá. Porque o mercado ainda nem reverteu. Porque isso aqui conta no macro, né. Uma tendência de M15 é só uma tendência de M15. A tendência foda mesmo é o macro, semanal e mensal e tal. Que é onde tá a melhor informação possível, né. No semanal, o mercado ainda nem reverteu. E você já tá sendo capaz de pegar boas oportunidades lá no gráfico mais curto, que é o gráfico M15. Beleza? Deixa o like aí pra gente aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Aproveita e clica no link aí. Eu entro no Fiamit Club. Porque é lá que eu passo a informação fresquinha. Esse papo aqui eu bato todo domingo lá com a galera. Duas terça-feiras por mês. Tem mais de 400 aulas lá dentro aí pra vocês estudarem. Pra quem é muito liciante aí. Pra pegar o que eu tô falando nas aulas de domingo. E todo domingo eu simplesmente desenho o mercado pra você. É uma forma que você tem de pegar a informação na hora que literalmente tá acontecendo. Beleza? Deixa o like, comenta aí embaixo. E se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever não, hein. Tem que se inscrever, beleza? Se inscreve aí. Tê!